Olá! Boa noite! Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à nossa aula de quinta-feira às 8 horas da noite. Essa semana a gente teve várias lives, mas a aula de quinta-feira está mais do que garantida. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Deu um probleminha de conexão? Vou repetir. Como criar conteúdo para a sua loja vender mais nas redes sociais? Então, esse é o assunto de hoje e aí eu já vou aproveitar e abrir a live perguntando quem tem dificuldade na hora de criar conteúdo para a sua loja vender nas redes sociais. Coloca aqui um emojizinho. Faz um joinha ou não. Mais ou menos. Está tudo certo, né? A gente quer saber isso. E pode colocar também que tipo de dificuldade, qual é essa dificuldade e por que a gente resolveu criar essa aula de hoje? Por que a gente resolveu trazer esse tema aqui? Quer explicar ou explico eu? Explica você, porque eu tenho falado muito ultimamente. Olha, está começando eu, eu... Ó, os eus. É, quem tem dificuldade e quem não tem, tá? Tem e não tem, né? Fica tudo trocado. Essa é uma das dúvidas que mais aparecem para a gente, seja aqui através do box de perguntas dos stories, seja em comentários que aparecem nas nossas postagens e também para quem já participou da semana da vitrine online. Um pouco antes a gente costuma disponibilizar uma pesquisa para conhecer um pouco mais de vocês, entender um pouco mais que tipo de conteúdo a gente pode trazer que seja relevante. Eu anotei alguns dos comentários que a gente recebeu nas últimas vezes que a gente fez essa pesquisa e tem aqui, ó, como criar conteúdos bons, como fazer conteúdo para atrair o maior número de pessoas, como organizar o conteúdo, conteúdo diário. Será que precisa? Preciso fazer todos os dias conteúdo ou não? Que tipo de conteúdo eu tenho que ter para uma loja na internet? Como é que eu faço para divulgar os meus produtos, né? Estou queimando aqui. Minha loja virtual, como é que eu faço para gerar conteúdo? Então, realmente, aparentemente, a questão do conteúdo é uma dificuldade. A gente teve aqui, por exemplo, dificuldade em criar conteúdo interessante que venda. Ótimo! Ótimo! Você está no lugar certo, é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Boa! Ana Paula, vou até fixar o teu comentário, porque vai ser o assunto da aula. Então, hoje a gente vai matar essa dificuldade, entendeu? Você teve o seu comentário selecionado na nossa live de hoje porque você foi cirúrgica na sua dificuldade. O Francisco está acenando agora, mas eu espero que você não vire a câmera. Eu já fiz essa bobagem. Mas assim, ó, então, quem está chegando aqui, seja bem-vinda. E bem-vindo, eu vou fazer um pedido especial para clicar neste aviãozinho que está aqui embaixo e compartilhar com as pessoas, porque a gente vai resolver essa dificuldade em gerar conteúdos que vendam nas redes sociais, que é o nosso assunto de hoje. E quem for tendo dúvidas ao longo dessa aula, vai ali, ó, no ponto de interrogação e manda a sua pergunta. A gente vai ter tempo no final desta live e vai responder algumas perguntas, combinado? É isso aí. Então, o objetivo é ajudar vocês nessa parte de criar conteúdo para a loja. Lembrando, não é criar conteúdo... Bom, eu vou antecipar um pouco, mas é bem importante colocar isso. Não é criar conteúdo por criar conteúdo. A loja tem que criar conteúdo com um propósito e é bem exatamente o que está dito aqui, que é o propósito de vender. E é sobre isso que a gente quer falar ao longo dessa aula de hoje, então, show, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Vão compartilhando, vão colocando aí as observações que a gente vai interagindo com vocês e peguem o papel e a caneta na mão que hoje vai ter bastante coisa. Hoje eu tenho quatro páginas de conteúdo, tá? Conteúdo, conteúdo, entendeu? Muito conteúdo. Bom, a gente também quer saber de onde vocês são. A gente gosta de saber para quais lugares nós estamos... É como se a gente voltasse a entrar no avião, pegar um avião, conhecer as pessoas, encontrar, sair no aeroporto, ter aquela plaquinha lá. Seja bem-vinda à vitrine perfeita. Então, manda aí para a gente qual que é a cidade que você está. Quem está aí no YouTube também pode mandar, deixar o comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui embaixo. Não tem problema que nós vamos responder. A Carla, que é da nossa comunidade de Brasília. Eu vi que teve uma pessoa já que perguntou sobre a live. Bom, fiquem na live aqui porque vai rolar muita interação e tem coisas que a gente vai falar aqui que são muito importantes para já colocar em prática agora. E, além disso, já fica o convite. Se você está vendo a reprise aqui por um acaso no YouTube, aqui embaixo tem um botão para se inscrever no canal. Coloca aí todos os comentários de tudo que a gente falou até agora. Participa aqui com a gente para a gente saber um pouquinho mais de você. e se esse conteúdo é relevante para ti. Ó, tu falou da Carla, que é a nossa aluna da comunidade. Temos aqui a Renata também, a Rose. Comunidade, assim, é todo o tempo, né, gurias? A gente está sempre juntas. E juntos porque a gente tem meninos lá também. Mas, assim, que bom que vocês estão aqui com a gente, tá? Santos tomou. São Gabriel. São Gabriel eu conheço. Olha ali, ó. São José de Ribamar, São Luís. Ah! Carol, lindoso, né? Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Show, gente. Bom, muitas viagens, a gente gosta disso. E vão compartilhando, porque este conteúdo vai ajudar quem precisa criar conteúdos. Um bom exemplo, caso vocês queiram ver uma aluna da nossa comunidade, que já está fazendo um bom, um sucesso enorme com o conteúdo dela, é a Carol Lindoso, lindeza cosmeteria. Fica aí a dica, para vocês darem uma olhadinha. Isso aí. Então, vamos lá. Começando a aula de hoje, já deu tempo de pegar papel e caneta na mão. Como criar conteúdo para a sua loja vender mais nas redes sociais. Esse é uma das coisas mais importantes para quem quer vender todos os dias, para quem quer faturar de dois a vinte mil reais por mês nas redes sociais. E é por isso que a gente resolveu trazer esse conteúdo aqui. Primeira coisa, antes de mais nada, na hora... Vamos dar dois passos atrás, antes de falar sobre a hora de gerar o conteúdo, como é que eu faço, enfim. Não é, não é simplesmente fazer assim, ó, inspiração chegou. Aliás, se está sendo desse jeito, assim, estou sem inspiração, ah, nunca tenho ideia, é porque provavelmente não está dando esses dois passos atrás que a gente está fazendo agora. E por isso, a primeira coisa, pode até parecer repetitivo se você está nos vendo aqui mais uma vez, mas não é, é porque é importante, é defina uma campanha de vendas. Ponto. Assim, ó, campanha de vendas é o teu norte, é o teu guia, é o que tu tem que estar coladinho, assim, sabendo exatamente qual é o foco. Campanha de vendas é foco, é assim, ó, direção, é, eu vou para lá, é parte de direção, né? Não é à toa que a campanha de vendas é um dos pilares do nosso método, é fundamental, e a campanha é se renovar para ela criar uma oportunidade diferente para o cliente, para que ele veja coisas diferentes e a loja fique sempre interessante e sempre atrativa para ele. Então, tem toda uma questão de estratégia. Então, nessa primeira parte, vamos chamar a primeira etapa, assim, que seria criar a campanha, a gente tem que pensar como é que eu vou criar a campanha e já ao mesmo tempo vou selecionar os produtos. Que objetivo eu tenho com essa campanha? Eu quero vender produtos que estão lá no estoque, encalhados, ou de repente eu quero anunciar alguma novidade, mostrar coisas que chegaram agora na loja, em que proporção eu quero fazer isso, ou então eu quero fazer alguma oferta especial, alguma oportunidade exclusiva por um período, mas é uma comunicação que vai acontecer durante um período, nesse caso, uma campanha de uma semana, vamos colocar aqui, e aí a gente, você vai ter esse assunto para falar durante essa semana, né? E essa é a questão. Ao escolher uma campanha, você define um tema, tema, um assunto, um tópico, como quiser chamar. E o que é importante disso tudo? Ah, mas como é que eu vou ter conteúdo suficiente? Como é que... Calma que a gente vai explicar sobre isso aqui, mas o que eu acho importante frisar é que assim, você vai ter uma estratégia, não vai ser na loucura, não vai ser no... Ah, eu acho que dá para fazer assim. Toda vez que a frase envolve eu acho, normalmente é feito no atropelo. Como é que é aquela tua frase? Menos tempo, mais improviso. E daí está sempre improvisando, está sempre tendo que apagar incêndio, em vez de conseguir atender o cliente de forma correta, conseguir embalar do jeito que gostaria os produtos. e aí é aquela bola de neve, vai tropicando tudo e é muito complicado. Então assim, campanha de vendas é estratégia de venda com início, meio e fim. Dura uma semana e tu vai ter um foco. Ah, mas um foco é aquilo ali e confia. Confia na gente. E aí, a campanha ela precisa ter um tema. E aí como é que você decide o tema? Eu vi que teve aqui algumas sugestões, por exemplo, calça jeans, foco nisso para conteúdo, pode ser um tema. Pode. Semana da mulher, por exemplo, pode ser um tema. O mais importante de tudo ao definir o tema da campanha é que o tema da campanha seja pensado em algo que interessa ao cliente. Certo? Então, eu vou dar o exemplo da semana da mulher que tu falou agora esses dias, não foi? Sim, a gente estava... Como é que foi esse exemplo da semana da mulher? A semana da mulher, muitas das nossas alunas que são lá da comunidade Vitrine Perfeita estavam no desafio e estavam já querendo começar a semana da mulher antes de ser a semana da mulher, o mês da mulher. Então, o que aconteceu? A gente deu a sugestão de fazer em diferentes fases, em falar de diferentes formas, por quê? Quando a gente define uma campanha, a gente tem a... Junto, acontece ao mesmo tempo a seleção desses produtos, porque é que nem o Francisco falou, é estoque, é novidade, é uma promoção específica de algum produto. Como é que acontece? Lembrando que promoção não é desconto, é promover algo, tá? Então, assim, a gente falou, olha, dá pra fazer uma semana da mulher fitness, dá pra fazer uma semana da mulher que é mais formal, e aí por diante, né? A mãe, mulher, né? E aí vai criando assuntos ao longo do mês da mulher, por exemplo, mas a cada semana. Era esse o exemplo? Sim, mas eu queria complementar com uma situação que aconteceu, que por exemplo, a gente recebeu perguntas, tá, mas devo fazer campanha da mulher, se é minha loja infantil? Ah, sim. Tá, tudo bem, pode até fazer sentido, a gente não tinha combinado isso, mas a questão é, se eu fizer uma campanha de dia das mulheres para uma loja que é infantil, eu vou estar fazendo algo que é um tema relacionado ao público da loja? Então, essa é a primeira pergunta de todas, eu vou definir o tema da campanha, o que que o meu cliente vai ter interesse, não necessariamente o dia da mulher tem a ver com uma loja infantil, certo? E olha essa linha de raciocínio, tá? Se a campanha de vendas é para vender algo, o dia da mulher, se você fizer numa loja infantil, o que, quais os teus produtos vão ser para a mulher? Nenhum, por quê? Porque é para a criança, é para o bebê, é para o filho dessa mulher, então já é, ó, campanha do dia das mães, a mulher é uma coisa, a mãe é outra, na mesma pessoa, na mesma pessoa, quer dizer, exclusivamente, mas assim, a venda, essa estratégia de venda é para vender algum produto da loja, ah, tu pode fazer um agrado, tu pode dar uma flor, claro, pode fazer isso, mas a estratégia de venda, a pessoa não vai comprar um produto, porque vai ganhar uma flor de ti no dia da mulher. Entende a volta que tem que dar para chegar no ponto, tá acompanhando, tá sendo complicado, começou a ficar complicado, não descarta, tem tanto outro assunto para falar, nesse caso que a gente trouxe aqui, então, resumindo, deixando, fixando aqui o conteúdo, define o tema da campanha, escolhe, é sobre isso que eu vou falar, na hora de escolher o tema da campanha, provavelmente, provavelmente não, você vai definir a questão estratégica, né, é para vender uma novidade, eu vou fazer um lançamento de coleção, eu vou aproveitar e vou aproveitar e tentar fazer uma limpa dos meus produtos, do estoque com preço cheio, tudo isso vai definir a estratégia, então, a definição do tema, ela caminha ao mesmo tempo junto com a seleção dos produtos que vão entrar para essa campanha que começa nesse momento. Vocês pegaram a ideia? Porque eu acho que é aí que a gente consegue mostrar que realmente não faz sentido oferecer e montar toda uma estratégia de venda para tu não vender o produto, porque não é o teu público-alvo, ela faz, a criança faz parte do universo da mulher, faz, mas não é o teu produto e tem tanta opção interessante, né? Eu vou só pegar uma observação aqui que eu achei interessante do Lincoln sobre, eu fiz uma mini campanha, mini campanha não é muito legal, não sei o que tu entende por mini campanha, mas campanha é campanha. Campanha. Inteira. Grande. Mas vamos lá. Então, bom, e como é que eu faço para definir um tema? Gente, diversas maneiras, faço uma lista de ideias, converse com seus clientes, enfim, a gente vai até trazer dois exemplos fictícios aqui, né? Fictícios não, um fictício e um não fictício. Tem que ficar chato para o cliente, a pessoa é cega, desculpa. Essa pergunta será respondida. Guento, Ana, 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 hashtag Ana é a hashtag da live, porque a Ana está assim, parece que ela sabe o conteúdo. Então, voltando para a questão, faça um brainstorm, faça um monte de ideias, converse com o seu cliente, sem loja física, converse, comece a anotar ideias, a partir do momento que você começa a pensar em qual tema vai ser falado para a campanha, qual é o assunto que vai ser o assunto dos próximos dias, você vai começar a ficar presente para isso. E aí, a gente vai falar aqui, imaginando que a gente vai falar de uma campanha para um tênis de corrida, tá? Eu tenho uma loja de esportes, eu vou vender tênis de corrida, então eu vou fazer uma campanha sobre corrida de rua. Beleza? Combinado. Vai lá, corredor! E a outra possibilidade, então eu tenho uma loja infantil e a gente pegou o exemplo então da Jéssica, da Look4Kids, que é uma aluna nossa da comunidade, e ela fez uma campanha de inverno, produtos de inverno dos Amigos Polares. A gente vai mostrar mais adiante para vocês. Então vejam que no primeiro exemplo aqui seria uma campanha focada em vender os meus tênis de corrida e no outro seria uma campanha com o objetivo de vender produtos infantis, blusas de inverno, enfim. Vou fazer um adendo. Por favor. Ó, a minha campanha é sobre corrida de rua. Eu posso focar apenas nos tênis ou eu posso focar no look inteiro. Aí vai da seleção dos produtos. Entende? Tu tem que olhar para a tua loja, olhar o teu estoque, olhar o que tu vai receber de novidade para dizer não, eu vou conseguir misturar novidade de estoque, eu vou focar numa coisa ou na outra ou aqui ó, o Francisco vai falar tênis de corrida. Essa é a minha campanha e foco total neste assunto. Ó, Celso, a Luísa ainda focou em um assunto só, será que não vai ficar repetitivo? Calma! É, e aí então entra essa pergunta aqui que tem a ver com o que tu acabou de falar. Como eu faço então, como é que eu faço para selecionar os produtos que vão para a minha campanha? E aí, eu estava queimando a logada, né? Mas é assim, é olhar a sua loja, é ver os dados, é ver as informações, é entender o que o público está pedindo, né? Entender o que o público está querendo, é ver o que que realmente vai acontecer de, por exemplo assim, de tu olhar na tua loja e tu ver, ah, isso aqui é o que eu vou oferecer nesse momento. É, eu inventei uma coisa agora que eu vou falar, pode sair uma bobagem, mas é, esse é o momento Freud explica, é o momento de sentar no divã e se fazer perguntas que tem a ver com a estratégia. O que que eu posso pegar no estoque? O que que eu posso pegar lá do estoque? Quais são as novidades que chegaram na loja? O que que encaixaria uma coisa com a outra? O que que eu tenho de novidade que ficaria legal com essas, com esses produtos ou o inverso? Como é que, como é que será que eu vou fazer as minhas vitrines online? Será que, ah, tá dando uns dias bons ou eu vou pra tal lugar e eu podia aproveitar e fazer tal coisa? Tudo isso vai influenciar. O que que combina, o que que não combina? Quais cores eu poderia usar? Que época do ano eu tô? Qual é a data do calendário que tá perto? Tudo isso. Eu tenho, eu tenho mais tênis estampado, mais tênis preto e branco, as roupas que eu tenho são mais de inverno, são meia estação. O que que eu tenho na minha loja que eu vou poder oferecer? Então é aquela, é o Freud explica, é aquele interior, eu preciso refletir sobre isso aqui pra entender o que que eu posso oferecer pro meu cliente com a estratégia de venda de campanha. Isso aí, faça, faça você as suas perguntas e aos poucos defina o tema e bora, escolhe esse e se ficar na dúvida já começa a definir o próximo. Ó, e o Lincoln que fez uma mini campanha tá entendendo a campanha inteira agora, né? Boa. E aí, passou a primeira etapa, certo? Estamos finalizando essa primeira etapa porque a gente definiu qual é a campanha e a gente definiu quais são os produtos. Essas duas coisas não é que uma acontece depois da outra, elas acontecem juntas porque tu vai ver o que que tu tem pra vender e de que forma tu vai apresentar isso e daí tu vai montar a tua estratégia de vendas. É isso aí. Ok? E aí, dito isso tudo, a gente vai fazer o momento selfie. Eu tô, eu tô, eu tô, tá, então tá, vai ser só nós. Gente, façam uma selfie agora, anota aqui em cima, arroba vitrine perfeita, compartilha nos stories que daí a gente consegue fazer esse conteúdo chegar pra mais pessoas. Se vocês estão gostando aqui, volta a lembrar, compartilhem aqui embaixo, vamos fazer chegar pra mais gente. Quero chegar em 90, 100 pessoas aqui nessa live. Show, só um break pra pontuar também, a gente falou a primeira etapa então de como criar conteúdo pra sua loja vender mais usando as redes sociais e a primeira etapa é dar os dois passos atrás, estabelecer qual vai ser a campanha, definir o tema e a partir de agora com o tema definido, aí começa o trabalho de realmente gerar o conteúdo, certo? de planejar suas vitrines online, porque são vitrines online de produto e de conteúdo. Então a etapa dois é planejar suas vitrines online. Faz sentido? Claro, é isso aí mesmo. Porque já tá com toda a tua base já preparada, já sabe a tua estratégia e aí agora tu vai começar a organizar isso, como é que vai fazer. E daí você planeja e aí eu quero fazer algumas perguntas. Quando é que eu vou fazer? Vou fazer no final de semana? Quando é que eu vou organizar isso? Onde é que eu vou fazer a minha vitrine online? Como é que eu vou apresentar esse produto? Será que é melhor apresentar ele na corrida? Já que é corrida de rua, eu faço uma vitrine online, a foto, o clique, dentro de uma sala ou será que não é legal fazer em cima do asfalto, no meio da rua, contextualizando tudo? A gente tem, por exemplo, lembrei agora de um caso da Mariane, que é da comunidade da loja Proeza da Leoa. Ela contou uma vez que na cidade dela estava com a decoração de Natal acontecendo e aí ela aproveitou, nossa, eu podia tirar um dia, selecionar tudo aqui e ir lá aproveitar essa decoração e fazer essas fotos usando as luzes natalinas, enfim, e ela fez isso. Então, no momento que você for planejar suas vitrines online, entende que às vezes tudo isso fica meio junto, as coisas acontecem quase que ao mesmo tempo, mas daqui a pouco vou usar um exemplo, eu vou visitar a minha sogra no final de semana e vou passar a casa, vou passar o tempo inteiro na casa dela. Como é que eu poderia já pensar em algumas coisas que eu posso fazer lá para aproveitar esses dias do final de semana? Porque lá tem um gramado. Ou tem um piso diferente que eu não tenho da disposição nunca e lá vai ficar legal se eu usar, sei lá, tem um piso de parquê que daí quando eu for levar lá produto masculino vai ter tudo a ver. Por exemplo, está definido, então minha próxima campanha vai ser essa. Entende que tudo tem um pouco a ver? Então é isso. E assim, uma loja que está precisando vender, que precisa oferecer os seus produtos. Então, o que acontece? Tu precisa entender qual que é a melhor forma de apresentar esse produto, porque ele pode ser lindo, maravilhoso ao vivo, mas ele tem que passar essa mesma sensação para a pessoa que está do outro lado do celular olhando o seu produto. Não à toa, não é à toa que a exposição de produto, a vitrine, a vitrine online, tudo isso é um outro pilar do nosso método e precisa ser bem explorado. Então a campanha de vendas e a forma como você apresenta, porque não adianta, a gente tem aquela frase clássica que a gente sempre fala, não adianta o produto ser bonito, ele precisa parecer bonito, porque caso contrário, a pessoa simplesmente vai ignorar aquilo e não vai ter interesse pelo que apresenta. Tchau. E aí o que a gente estava falando aqui é que dentro da campanha a gente tem que conseguir dosar o que vai ser postado de vitrines de produto, porque afinal de contas a loja tem interesse em vender os seus produtos e por isso ela precisa apresentar os produtos para quem está ali, mas ao mesmo tempo ela também precisa pensar no que a gente chama de vitrines de conteúdo. Por quê? O que que seriam as tais vitrines de conteúdo, Luiz? Bom, vitrine de produto não preciso nem explicar, né? E a gente vai passar meio reto nisso, né? Não é que eu não quero saber, mas é que, né, é meio óbvio. Mas a vitrine de conteúdo é aquele famoso vender sem vender. É fazer com que a pessoa veja algo que está relacionado ao seu produto, que vai vender alguma vantagem, vai mostrar alguma boa opção, vai fazer algo que a pessoa vai dizer nossa, mas eu nem estava imaginando, mas pensando bem aqui, eu estou precisando desse produto aqui. O Francisco mesmo falou, tênis de corrida, o meu vai fazer dois anos, eu acho. Talvez esteja na hora de fazer a troca. Como é que eu sei disso? Ah, se uma loja criar um conteúdo que me ensine que o meu tênis que eu tenho, ele já não está mais sendo bom o suficiente para mim, eu já vou, opa, estou precisando comprar um tênis novo e já vou olhar as oportunidades que vão ser mostradas ali naquele Instagram, naquela loja. Então, assim, é criar um conteúdo que seja relacionado ao seu produto. Né? O que que tu está lendo aí da Fabi? A Fabi botou aqui, funciona muito a campanha e olha que falta muito para ser uma nota, uma aluna nota 10, mas o pouco que fiz deu muito resultado para mim. Fabi é sucesso, gente. A Fabi teve um crescimento de vendas, a gente vai falar mais sobre isso uma outra hora, mas assim, por que ter este conteúdo? Por que trazer este conteúdo? Mas, basicamente, só para deixar bem claro, vitrine de produto foca no produto, na maneira como eu vou apresentar o produto para o cliente para que ela seja visualmente mais atrativa possível e mostre o produto da maneira como ele é, não basta ser bonito, precisa parecer bonito. E a vitrine de conteúdo, ela também tem foco no produto, mas ela é uma coisa mais indireta, ela é um conteúdo complementar, digamos assim, e ela precisa acontecer, a pergunta é por que eu tenho que fazer uma vitrine de conteúdo? Por dois motivos, eu falo o primeiro, tu falo o segundo? Fechado. Ou fala tu o primeiro, pronto. Qual que é o primeiro para ti, mas então, a questão é... A primeira é a rede social. Porque é uma rede social, a gente está aqui para interagir com as pessoas, a gente sempre bate naquela tecla, não é só produto, 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 é criar uma conexão, é ter uma relação, é fazer as pessoas comentarem, é fazer as pessoas compartilharem, curtirem, salvarem, né? Curtirem aqui, né? Ah, curtirem, mandar coraçãozinho, mandar joinha na live, sim, curtir o vídeo de quem está vendo aqui no YouTube, é isso aí mesmo. Isso se chama rede social, gente. É, interação, é estar conversando com a pessoa do outro lado, é participar da live, é ter coraçãozinhos, entende? Então, assim, é uma rede social, então tu precisa trazer estes conteúdos para não ser só tá, 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 produto, produto, que a gente sempre fala que não é bom, porque o engajamento ele só vai crescer a partir do momento que tem comentário, que tem curtida, que tem compartilhamento, que tem salvamento, que tem todas essas outras interações. Isso aí, e o outro motivo é porque nem sempre as pessoas estão prontas ou procurando pelo produto naquele exato momento. Então, vamos usar o exemplo que a Luísa disse aqui sobre o tênis de corrida. Eu posso estar procurando o tênis de corrida nesse exato momento porque eu quero um tênis de corrida. Mas a Luísa, se ela se deparar com o conteúdo, mesmo sendo o conteúdo de uma loja, que ensina a ela que a cada, sei lá, dois anos ela precisa trocar pelo menos o tênis, ela pode se dar conta, nossa, está meio que na hora de eu trocar o meu tênis. Ou, se ela não fizer isso agora, ela pelo menos vai lembrar da loja quando ela decidir fazer essa compra. Então, o conteúdo, ele tem essa função de gerar engajamento na rede social, porque afinal de contas é uma rede social e tu precisa ter mais do que só exposição de produto e ao mesmo tempo gerar consciência para quem não estava esperando. Então, é isso que a gente chama de vitrine de conteúdo, são aquelas coisas que vão complementares e ela tem que ter foto no conteúdo, foco no produto, desculpa, ela tem que ter foco no produto e não ser um conteúdo qualquer para o postar, sem sentido nenhum. É, tipo, por exemplo, ali está vindo, mostrando coisas de verão e tudo mais e tudo nada vai lá e mostra uma meia, sei lá, meia de inverno. o exemplo da loja infantil ali da Look for Kids que está fazendo uma campanha de roupas infantis de inverno. Ah, sim. Se no meio das postagens ela começar a colocar uma coisa que seja de verão, um chinelo, vai ficar estranho. vai ficar... Aí todo aquele teu esforço de venda, de foco, vai pelo breve, né? Isso a gente já vai aprofundar. Já vai aprofundar. Já quero alertar. Eu vou aproveitar todo esse papo aqui das redes sociais para relembrar, gente. É um pedido que a gente faz para vocês de compartilhar aqui no aviãozinho. Se você está vendo agora ao vivo, não cai da live. Se você estiver vendo na reprise de IGTV, só nos ajuda a chegar para mais pessoas. Então se lembrou de alguém que tem essa dificuldade aí do conteúdo, compartilha lá porque isso é super importante para a gente, tá? Show! Vamos dar uma olhadinha rápida aqui em alguns comentários. Verdade, eu não sabia o poder do conteúdo tinha depois que aprendi sempre posto conteúdo. Olha ali, Renata arrasando. É isso aí. Aluna da comunidade Vitrine Perfeita, né? Não tem erro. Isso aí. Dica... Dar uma dica para artesanato é uma saída se o teu público tem interesse nesse assunto, sim. E se tu vende produtos que são de artesanato também. Bom... Mas, gente, o Francisco é muito bonzinho. Manda pergunta aqui embaixo no ponto de interrogação porque depois no final da live a gente vai responder as dúvidas que estão surgindo aí, tá? Tá. E aí... A gente chega na parte... Talvez a parte mais importante da live agora. O momento mais esperado. Mas como é que eu faço conteúdo? Eu entendi essa história de campanha que vocês estão falando, que tem estratégia de venda, que tem que vender o meu produto. Afinal de contas, eu sou loja, mas eu não posso só ficar oferecendo produto, produto, produto. Mas como é que eu faço isso? Então, assim, ó. Primeiro de tudo, todos os caminhos levam a Roma. Vocês conhecem essa frase? Comenta aqui quem conhece essa frase. Porque eu sempre ouvi desde pequena nosso pai falando ah, todos os caminhos levam a Roma. Por quê? é um foco único. Então, ter um conteúdo é pensar, ter a base da campanha e ter conteúdos que levam para a pessoa. Então, por exemplo, assim, não pode mudar o foco que nem a gente estava falando. Isso aí você erra, você perde a força. Fica aquela coisa... Ué, mas não era a semana do jeans e agora ela está me mostrando um vestido que não é de jeans? Então, fica aquele... Hum, né? É. O importante é isso. Lembre-se que uma vez definido o tema da campanha é sobre aquilo que você tem que falar ao longo de toda a campanha. Não troque o assunto. Isso é horrível. Vai acontecer a mesma coisa como se você estivesse dirigindo um carro. Dirigindo o carro. Quando você para na sinaleira você perde a velocidade e aí se você quiser acelerar de novo o que acontece? Tem que pisar no acelerador, gastar gasolina, o motor tem que fazer força. Se tiver de bicicleta vai ter que pedalar porque daí você vai retomar todo aquele processo porque a campanha tem força e se você interromper esse fluxo é horrível. Então, ah, estou falando de tênis de corrida. Fala sobre corrida até o final da campanha. Ah, mas chegou uma roupa lá que poderia... Bom, então beleza. Pega essa roupa, fala sobre ela e diz, está vendo essa roupa que chegou aqui? ela tem tudo a ver com a nossa campanha do tênis de corrida. Volta para o lugar onde você estava indo ou guarda essa roupa e não apresenta agora porque senão ela vai gerar confusão. Assim, todos os caminhos levam a Roma. Então, assim, se chegar a roupa e você quiser muito apresentar e ela tem relação com a sua campanha, ok, mostra. Porque daí vai estar casando uma coisa na outra, num story ali no meio que tu vai reforçar a campanha. agora, se tu é uma pessoa planejada, organizada, tu já vai entrar na campanha com tudo pronto e programado e aí não vai valer a pena você inserir algo que não tem nada a ver no contexto ali no meio que você vai perder a sua força de campanha. Então, assim, se chegou uma roupa nova, um item novo, uma caneca, um tênis, uma bolsa, ela não vai perder a validade. Ela vai continuar lá ou vai ser vendida porque você vai lembrar de uma pessoa específica e vai mandar para esta pessoa específica ou, né, exclusivamente no WhatsApp porque você lembrou que essa pessoa estava te pedindo ou você guarda ela para a próxima campanha, entendeu? Cria uma campanha com as novidades, mas foco é foco. É, eu acho que a grande mensagem que fica aqui dessa parte que é importantíssima e a gente está trazendo exemplos para tentar deixá-la mais didática. Vocês estão gostando dos exemplos? o mais importante dessa parte aqui é lembrar assim, tem que ter conteúdo complementar porque ninguém aguenta, a gente passa o dia inteiro sendo bombardeado por ofertas, por todos os lados, tem oferta o tempo inteiro, ninguém entra na rede social para ficar levando tiro de oferta o tempo inteiro, então tem que ter conteúdo complementar, mas esse conteúdo complementar tem que ser estratégico, ele tem que levar a Roma, ele tem que ser algo que tenha relação com a campanha, não adianta chegar lá e postar alguma coisa, sei lá, uma dica sobre uma coisa que não tem nada a ver porque a pessoa chega a estranhar, ué, mas ela estava falando de corrida e o que tem a ver agora essa receita de muffin, sabe? de chocolate com manteiga. O que é isso? Enlouqueceu, dei volta a corrida, não, peraí, 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 faça alguma coisa de conteúdo complementar, mas faça conteúdo complementar relacionado ao tema da campanha. Sabe uma coisa que eu lembrei quando estava falando isso? Quando eu era mais nova e não tinha telefone celular, quando eu tinha alguns poucos anos, eu via as propagandas e ficava com aquilo, nossa, aquela menina mais ou menos da minha idade está usando o telefone e não sei o que. E eu lembro que um dia eu olhei para o nosso pai e falei assim, olha, todas as gurias que eu vejo na propaganda da TV têm a minha idade e eu não tenho o telefone dele. Sim, a companhia é para ti. Eles estão fazendo propaganda para ti criar o desejo de comprar esse produto. Então, eles estão dando certo, mas eu ainda não vou te dar telefone. Poxa, pai. Mas depois eu ganhei, está tudo certo. então assim, é focar no cliente, no produto específico e criar conteúdos, contar histórias relacionadas a este produto. E aí vem uma pergunta que provavelmente está surgindo em vocês aqui, que seria, mas como eu posso ter ideias para gerar conteúdos, para, como é que eu posso ter ideia para gerar conteúdo para as minhas campanhas? Porque tem duas dúvidas, né? Uma é, será que eu vou ficar chata? que a gente já vai resolver sobre isso e como é que eu faço para ter ideias? E aí a grande questão é, assim, quais são as dúvidas que você, pensando lá, qual a dúvida que a minha cliente poderia ter que faria ela deixar de comprar o meu produto porque ela não entendeu o que eu quero vender? Né? O que é de bom no meu produto? Imagina assim, imagina que você tem uma loja, se você tem uma loja física, eu imagino que você tenha uma loja física, quais são as dúvidas que você vai responder para o cliente sobre determinado produto? Quais são as curiosidades que você pode contar a respeito daquele produto? Acontece que aqui nas redes sociais a gente nem sempre tem essa conversa, né? De uma, direta, mas as dúvidas e as perguntas elas são as mesmas. São as mesmas pessoas! Então tu pode, inclusive, fazer a dúvida, fazer a resposta da dúvida antes que a pessoa te pergunte porque ela vai dizer nossa, era isso que eu estava, era essa dúvida que eu tinha, já acabou de responder o que eu queria saber. Era isso que estava faltando. E eu gostei aqui que a Renata comentou, uma roupa que coloquei na campanha, eu vendi, a cliente foi até a loja e procurou pela roupa, sendo que a cliente já tinha visto na loja, mas na campanha estava de forma diferente, e então vendi. Renata, sucesso, né? Sucesso. Eu quero essa história lá na comunidade da Vitrine Perfeita para inspirar todo mundo. Porque o que acontece? Tu está criando um novo contexto, está apresentando de um jeito diferente, é a mesma pessoa e ali tu está dando maiores benefícios, mostrando mais detalhes, falando da peça e aí tu vai estar realmente tirando as dúvidas e fazendo a pessoa pensar nossa, mas eu preciso disso aqui para mim e vai até a loja e compra ou compra pelo direct, enfim, depende de onde você está. Então, na hora de deixar, de gerar esse conteúdo, você pode fazer a pergunta para o cliente ou anotar quais são as perguntas mais frequentes se você conhece o seu produto e você sabe quais são as principais dúvidas. E até uma sugestão aqui, se a campanha vai começar semana que vem, em algum momento, sei lá, no sábado, no domingo, já faz uma pergunta que dúvida você tem sobre corrida de rua ou sobre tênis de corrida de rua ou sobre roupas infantis de inverno. Estou trazendo os exemplos que a gente vai falar aqui, mas entre em contato com o seu cliente e descubra porque muitas vezes as dúvidas elas são repetitivas e você pode já criar esse conteúdo para encaixar na campanha. Exato. Então, por exemplo, perguntando assim, qual que é o seu tipo de pisada, que é também da corrida, qual que é o tipo de marca que você prefere para comprar o determinado tênis e assim, essa interação que acontece pela rede social e que quem tem loja física também pode ter na loja física e provavelmente tem mais na loja física porque está ali e daí às vezes no celular, mas eu não vou criar uma enquete, ninguém vai responder. Pois é, está achando que ninguém vai responder e daí deixa de fazer e daí realmente ninguém vai responder porque a enquete não foi criada, a caixinha de perguntas não foi mandada. Então, faça a pergunta, abra esta janela de oportunidade para ouvir o que as pessoas têm para te dizer e receber uma resposta que pode gerar a tua venda. tu vai estar criando a melhor forma, o melhor conteúdo que você pode gerar é tirar as dúvidas das pessoas que elas podem ter sobre o seu produto que fazem com que ela deixe de comprar. Então, esse é o conteúdo que você precisa criar, mostrar como o seu produto é bom, mostrar quais são as possibilidades dele, quais são as possibilidades de combinar coisas e ocasiões e tudo isso, entendeu? Entendi. Vamos fazer um exemplo aqui que tipo de conteúdo poderia ter sobre o tênis, então. Certo? Tênis de corrida. Tipo de pisada. Quanto tempo dura um tênis de corrida? Eu estou achando que o meu foi para o brejo já. Eu não sei. Quanto tempo? Quais são os tipos de pisada? Onde que é melhor correr? No asfalto ou no parque, por exemplo? No saibro. Eu poderia até ter, daqui a pouco vou ter algum evento de corrida na cidade e fazer alguma coisa relacionada com o evento de corrida. Eu já estou ampliando lá no começo na estratégia, eu poderia procurar um parceiro relacionado a esse evento de corrida na cidade. A Renata, nossa aluna, já fez isso. Coisa que está impraticável durante a pandemia, mas vamos lá. Qual o melhor tênis para longas corridas? Ou então eu poderia fazer, então vote na cor do tênis mais bonito. Entre esses dois tênis, qual tênis você prefere? Comente aqui embaixo. Você prefere os tênis monocromáticos ou os super coloridos que dá para te ver do outro lado da rua? Isso aí. Quantos tênis de corrida você tem? E por quê? Sei lá, estou chutando. Como lavar um tênis de corrida? Dá para botar na máquina? Não dá para botar na máquina? Sei lá, entendeu? Está vendo quanto conteúdo dá para gerar e você não está falando a mesma coisa o tempo inteiro, está falando sobre o teu produto, sobre a tua campanha e aí, minha gente, está... Como conservar o tênis. Isso aí, por favor, colaborem aqui com ideias. Ah, boa. Quem está aqui vai aproveitar essa troca, né? E é muito legal porque esta é uma maneira de não deixar a campanha repetitiva, chata, porque eu vi que essa é uma pergunta que apareceu muitas vezes que a gente inclusive já tem aqui no nosso roteiro para comentar, que é como é que eu faço para não ser repetido? Você tem que mostrar o produto de diferentes maneiras, trazer conteúdos que sejam complementares, que não seja sempre a mesma coisa, mas o assunto é o mesmo, a Roma é a mesma, o tema da campanha continua sendo o mesmo. E aí, a grande coisa que eu também acho importante é que você precisa ser dinâmico. Por quê? Precisa mostrar de diversas maneiras, precisa apresentar de um jeito que fique interessante. Então, assim, é bom a gente pensar que se você está gerando diferentes conteúdos relacionados aos produtos, você está falando de diversos assuntos e de formas diferentes. Uma hora pode ser no Story, uma hora pode ser no IGTV, uma hora pode ser uma enquete, uma hora pode ser uma pergunta no Feed, uma batalha. Meu Deus do céu, quanta ideia! Vamos lá, vamos para a próxima situação aqui. Quais ideias de conteúdo a gente teria, então, para uma campanha que teria foco em vender blusas de inverno? Aí pode ser blusa de inverno infantil, pode ser blusa de inverno masculino, feminino, para qualquer negócio. Então, assim, primeiro de tudo, lembre-se, esta blusa de inverno pode ser do ano passado, porque ela pode estar lá no estoque, querendo ficar contigo, querendo... Então, assim, quem é que sabe que ela é estoque? Você! O cliente não sabe disso a partir do momento que você mostra ela como algo imperdível. A gente acabou de ter um depoimento disso. Exato! Ela acabou de contar aqui para nós que a cliente já tinha visto a peça na loja e aí quando ela viu numa postagem, numa vitrine online, ela gostou da peça e era uma peça que ela já tinha visto. Nem a cliente que já tinha visto o produto necessariamente vai saber que aquele produto é, entre aspas, antigo, ou está no estoque ou está contigo lá fazendo aniversário. Porque depende da maneira como você apresenta. Tanto é que isso... Por isso que isso é tão importante. Eu tenho mais um exemplo de uma aluna da comunidade Vitrine Perfeita que, na verdade, é a Milena, que é vendedora da Michelle Modas, junto lá com a Nelly, ela ficava chateada de ter que apresentar produtos antigos e hoje em dia, a partir do momento que ela sabe montar as campanhas, que ela sabe como apresentar os produtos dela, ela fica feliz de dar tchau para a estoque e ela pensa assim, todas, ela, a Lívia também já comentou, a gente já tinha mostrado aquela calça tantas vezes e vendeu preço cheio e a pessoa já tinha... E a melhor... A frase que sempre acontece, ela já tinha visto e mesmo assim ela levou porque ela viu. E se tu está mostrando empolgada numa campanha com aquela força de venda que uma campanha de vendas tem... Né? Eu também tinha peças que estavam fazendo aniversário e vendindo a campanha. A Fabi falou. Fabi é sucesso. A Renatinha botou aqui, ó, verdade, essa roupa que vendi tinha um ano. Olha ali, não tinha... A Danely tinha três. Tinha fazer print disso aí, né? Ai, ai, ai. Mas olha só, eu quero só fazer um pause aqui e agradecer essa mensagem que é muito legal. Braga Boutique. Luísa, já faz um ano que eu sou sua seguidora e hoje pela primeira vez gostaria de externar minha gratidão por tudo que tenho aprendido com vocês. Muito obrigada, amo seus conteúdos, parabéns. Seguidora fantasma. Seguidora fantasma. Quem não sabe o que é seguidora fantasma é aquelas que só ficam aqui de olho, mas elas mandam essa mensagem maravilhosa. Obrigada, querida. Então, só voltando para a campanha de blusa de inverno que a gente estava falando. Então, como é que eu faço para lavar essa blusa? Isso pode ser um conteúdo. Ó, para não ter bolinha, né? Dependendo. O que combina com a blusa é um outro tipo de conteúdo que pode ser falado. Qual o melhor tecido para uma blusa de inverno? Preta, branca. Um tecido que é anti-vento, né? Anti-vento, corta-vento. Isso, obrigado. Qual dessas duas blusas você preferiria? A branca ou a preta? Ou então, por exemplo, como é que eu faço para que essa blusa, a mesma blusa, eu possa usar durante o dia, durante a tarde, e durante a noite, com uma mudança pequena no look. Mostra com três tipos diferentes. Conteúdo sobre... Enfim, vocês estão entendendo a ideia? Eu acho que deu para pegar aqui, né? Olha, se não deu para pegar, por favor, manda a pergunta aqui embaixo que a gente vai responder no final desta live. Combinado? Travou? Travou um pouquinho e já deve estar voltando. A gente está com um pouquinho de instabilidade, mas vamos em frente. A internet, às vezes, fica emocionada com o nosso conteúdo. Você não tinha as campanhas para mostrar? Tenho! É isso que eu vou fazer agora. Olha só, minha gente. Então, o que que acontece? Um exemplo, então, que a gente comentou. Exemplo aqui da nossa aluna Jéssica. Vou parar os comentários. Aqui a gente tem... Eu fiz esse print logo antes de entrar na live, então, a Look for Kids. Hoje ela até mandou um comentário para a gente, depois eu mostro, mas olha ali, os amigos polares, tem cruzadinha, tem quem são os amigos polares e tem as roupas ali. Ah, tem os produtos. Tem os produtos. Opa, tem produto e tem conteúdo? Mas como assim, gente? Mandem corações para saber se vocês estão gostando desta campanha, tá? Está vendo que tem uma coordenação de cores, tem uma preocupação com tudo isso, mas tem conteúdo, entendeu? Vitrine de conteúdo. Fazendo um adendo aqui, a vitrine de conteúdo também faz parte de um outro pilar do método, que seria a parte da audiência. Uma pessoa que vê um conteúdo complementar, ela pode se interessar por aquilo e ao mesmo tempo ela também pode lembrar de alguém que teria interesse naquilo. E aí ela compartilha. E essa pessoa que ela compartilha pode ter interesse no produto que a sua loja tem. Então, é uma maneira de trazer mais pessoas para verem a sua campanha de vendas e para verem a disposição dos produtos que você fez, as suas veterinas online. E aí, ó, ela mandou isso aqui hoje da tarde, ó, campanha nova, deixa que eu leio, essa campanha nova seguindo o desafio da semana passada, Instagram finalmente crescendo e lógico, vendendo. Show! É aquelas mensagens que a gente gosta de receber dos alunos. Ai, meu Deus, eu não sei mais sair daqui. Pronto, voltei. Isso aí. E ativando os comentários. Ai, ó, ficou fixado ainda a da Ana ali. Ótimo. E aí, minha gente, é isso. Gostei desse teu comentário, que eu não tinha me dado conta. A vitrine de conteúdo vai aumentar a tua audiência. Claro. Porque se eu gostei daquela palavra cruzada dos amigos, dos amigos polares, e eu não tenho filhos, mas eu achei muito legal, eu posso mandar pra Cacá e pro Biri pra ele fazer com a Catarina e com a... Pode, claro. Vitória. Pode usar, mas, e outra, quanto mais interessante for, mais a pessoa vai querer buscar os conteúdos a mais. A gente tá numa rede social, a menos que a pessoa se apaixone demais por um produto, não é tão compartilhável quanto uma vitrine de conteúdo. Por isso que essa dose, essa mescla é tão importante. E por isso que gerar conteúdo é um dos... É uma das coisas importantes que a loja precisa fazer pra vender todos os dias e pra faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Então, isso é muito importante de trazer. E aí vem uma pergunta complementar aqui, que é... Onde eu devo, então, publicar os conteúdos da minha loja? Em absolutamente todos os lugares. Eu tenho uma notícia pra dar pra você. As pessoas, elas não acompanham só a sua loja. Então, o que que acontece? Você precisa mostrar no feed, no story, no status do WhatsApp, mandar pelo WhatsApp, interagir com as pessoas, fazer live, caso você queira, né? A gente sabe que live às vezes é um desafio maior, mas é trazer este conteúdo, fazer a pessoa estar presente, porque ela acompanha tantas pessoas que ela não... Talvez ela nem esteja sabendo que você está numa campanha que tenha muito a ver com o que ela quer comprar, com o que ela está desejando. Então, é isso. Esteja em todos os lugares, porque é isso que vai ser importante. E aí, a outra... O outro comentário que muitas pessoas falam é Mas, Lu, vai ficar repetitivo. Você realmente acha que vai ficar repetitivo? Realmente acha que as pessoas, se tu falar sobre diversos assuntos relacionados ao seu produto e são diferentes produtos, você não vai pegar um único par de tênis para vender a corrida inteira, a campanha de corrida de rua. Não, você vai pegar uma quantidade que vai fazer uma sequência, que vai ter... Alguns vão ter algumas características, outros vão ter outras características e aí você vai criar diferentes conteúdos. E para você, pode ser maçante, né? Que está sempre falando... Mas a pessoa que está lá do outro lado, a gente já ouviu muitas vezes Nossa, obrigado por me mandar essa mensagem, eu não estava sabendo de tal coisa que estava acontecendo na vitrine perfeita. Obrigada, porque às vezes não entrega, gente. Tem isso. Eu devo publicar, então, em todos os lugares possíveis, em todos os pontos de contato com o cliente de preferência. Se a loja for física também, ela pode ter estratégias que vão além do mundo online que a gente está falando. positivo. Enfim, se você apresentar o produto de diferentes maneiras, pode ser positivo, porque ela pode não ter se interessado da primeira vez, mas pode ter se interessado da segunda vez. Vamos trazer um exemplo aqui, essa blusa de inverno. Se ela foi apresentada, estão sendo... estão se importando com isso. Pelo contrário, eles vão ficar felizes de saber. Às vezes até... Ah, ainda bem que tu me lembrou, porque eu tinha visto lá na segunda-feira e aí eu tinha que buscar meu filho na escola, esqueci e agora hoje na quinta-feira eu vim, então, beleza, me dá, eu quero esse produto ainda bem que tu ainda tem. É, e assim, às vezes as pessoas elas não recebem, então elas agradecem por você compartilhar. E assim, vamos combinar, quem tem medo de ficar falando do seu produto é porque está fazendo a coisa errada, na minha opinião, porque você tem que entender sobre ele, você tem que apresentar ele da forma correta e você tem que gostar dele a ponto de conseguir mostrar para outra pessoa que ela realmente precisa daquele produto. Então, confia, vai lá, faz a campanha, cria tua estratégia de venda para conseguir chegar nas pessoas, tu vai ter uma força de venda muito maior que vai acontecer naturalmente. Por que naturalmente? Porque tu já vai estar preparada, tu já vai ter te planejado, já vai ter montado as tuas vitrines online de produtos, de conteúdo, vai poder atender, vai poder tirar as dúvidas ao longo de toda a campanha que está sendo feita e aí é só sucesso, gente. Vocês estão vendo isso, vários comentários. E sabe por que que às vezes as donas, os donos de loja, elas acabam não, não, não fazendo esse conteúdo complementar, não criando uma live, não fazendo os stories porque tem vergonha ou tem medo de que as pessoas pensem, ah, essa dona da loja aí virou uma blogueirinha, sabe? Agora ela está toda metidinha a ficar fazendo conteúdo aí. Ai, olha ela. Ai, olha só que ridículo uma... Só que quem está pensando isso é a própria pessoa, ela está achando que as pessoas vão estar pensando isso dela. Esse é o problema. Quem disse que isso vai acontecer? E posso dizer o melhor elogio que você pode receber quando você está apresentando produto é o que a Vanessa recebe. A Vanessa é também nossa aluna, até já compartilhei ela aqui essa semana. Ela é elogiada, as pessoas vão até a loja dela dizendo Vanessa, eu vi teu dia que acontece e eu adorei, eu criei coragem e eu vim aqui comprar o produto porque é ela a dona de loja que está ali apresentando o produto. Então, se não é você que é a dona da marca, ainda mais se você representa o público, né? Quando a gente está falando de venda de produto infantil, às vezes não consegue fazer, mas assim, quanto mais você consegue expressar o quão maravilhoso é o seu produto, melhor é. E olha o que aconteceu com a Vanessa a partir do momento que ela começou a fazer vídeos para as pessoas. eu vou ter que desativar os comentários porque o resultado das vendas com os produtos da dona de loja porque ela começou a fazer vídeos, postar na rede social, ela criou campanha, ela tem toda uma bandeira que ela está defendendo e ela teve um aumento de 18% nas vendas em fevereiro. Fevereiro é um mês interessante porque antigamente tinha carnaval e dava para vender no carnaval mas agora por exemplo esse mês não teve carnaval e ela conseguiu aumentar em 18% as vendas dela pelo simples fato dela aparecer e vestir a camisa da loja e estar ali mostrando o produto dela. Então minha gente, a Vanessa é uma aluna presente da comunidade e compartilhou com a gente ela não está aqui hoje casalmente mas né deve estar cuidando do filhote. Eu vi aqui as pessoas falam jura ela está se achando a famosinha fazendo live essas pessoas não são seus clientes a Fabi falou aqui as clientes incentivam muito então é isso aí você tem que pensar no seu negócio e tem que encarar e fazer porque não tem e dá resultado a gente já cansou de falar isso aí. Quem é que paga suas contas? Você. Então se a pessoa ficar reclamando e disser ai 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 blogueirinha vai lá e manda os boletos para ela não tem problema. tem problema né? Eu acho que a questão toda é isso que a gente falou hoje aqui vamos abrir até para umas perguntas vamos e lembrando olha ali várias perguntas quanto conteúdo é importante para sua loja vender mais usando as redes sociais redes sociais olha aqui ó mais uma prova minhas clientes sentiram minha falta esses dias que estava estive ausente a Carol Lindoso nossa aluna da comunidade e só para complementar ontem a gente conversou com o Thiago por exemplo isso nem sempre vou falar uma coisa que enfim vamos lá no caso dele é o dono da loja ele estava apresentando produtos mesmo não sendo ele o cliente daquela campanha mas o fato da dona ou do dono da loja estar ali apresentando mostra que ele confia no produto está ali para apresentar mostra a credibilidade então é muito importante é óbvio que se ele estivesse usando produtos infantis não ia ter nada a ver porque não não é o caso não é o caso ele já vendeu até banheiro de bebê então assim né verdade eu realmente vi fazer muita diferença depois comecei a fazer a minha divulgação show ó o Lincoln é igual ao Thiago que está sempre presente aqui ó deixa eu ver gente se a gente não conseguir responder todas as perguntas até para não ficar muito extenso depois vocês mandem essas perguntas lá no box que a gente vai fazer o possível para responder tá ó dificuldade em postar a mesma coisa que já foi postada então assim ó talvez tenha algumas coisas primeiro é adaptar para cada para cada formato segundo é mudar um pouco o enfoque então ah não vou só o tênis de corrida é bom porque ele traz ele traz segurança na hora da corrida ele ajuda no pé não mas traz outros conteúdos também né dificuldade em postar a mesma coisa que já foi postada por que será que ela está com dificuldade de fazer isso ah porque ela não pegou a primeira etapa porque se você definir uma campanha mesmo um produto que já foi postado ele pode ser apresentado de uma maneira completamente diferente com uma nova abordagem com uma nova estratégia ou eventualmente você guarda ele por uns dias volta e apresenta ele outra vez e assim vai tem uma hora que alguém vai vai dar o vai dar o match e aproveitando até eu vi que teve uma pergunta sobre ah vamos lá aqui próximas perguntas tu que enxerga melhor que eu estou meio cegueta minha gente quantas campanhas então podem ser feitas olha a Ana aí ó Ana o que que a gente indica é uma não bom tudo bem uma semana tu faz a campanha a outra semana tu faz outra campanha é uma semana de campanha e aí tu vai ter ao final de um mês quatro campanhas então tu cria esses sete dias de campanha quando tudo estiver rodando direitinho pode ser uma por semana né então quantas campanhas podem ser feitas quantas você conseguir fazer de forma completa certo exato mas sempre durar uma semana deixa eu pegar o banco cancelar é isso vamos fazer essa aqui gente eu quero a ajuda de vocês agora quem está aqui na audiência na live eu vivo com a gente porque a Emporio Rococó eu acho que é esse o nome me deem exemplos de conteúdo sobre peças de roupas femininas por favor igual fizeram com tênis quais são as peças quais são os dias a pessoa vai usar de dia ou de noite ó gente isso é muito importante antes da gente responder aqui mais importante do que a gente dar a dica pontual pro nicho ou pra loja ou pro negócio é vocês entenderem o conceito então lembra que a gente falou fale com a sua cliente abra um box de perguntas converse com alguém com a equipe com o marido com sabe converse sobre o assunto às vezes a gente não tem a ideia porque a gente não está remoendo aquilo a gente não está pensando então comece papel em branco mesmo começa a tomar nota tomar nota mas assim ó é super simples a gente começa a pensar olha ele ó tendências modelagens que tipo de produto pode ser usado eu dei aquela ideia de mostrar a mesma peça em três usos diferentes mostrar como a mesma peça pode ser um look casual ou um look completamente uma coisa mais mais formal de trabalho o que mais? eu gosto participem ajudem meu colega aqui na live por favor quais são os tecidos quais são os tecidos quais são os usos quais são as combinações com os demais produtos entre si vai usar de dia ou de noite pra que público que é quais são as cores que combinam que tipo de coisa o que que essa cor significa o que que esses acessórios como é que vai valorizar cada tipo de corpo né o estudo de cores o que combina com calça jeans ótimo é isso gente então assim ó é esmiuçar os produtos que você já tem e entender de que forma você pode combinar eles e assim não é aquela combinação assim preto e branco todo mundo sabe fazer não é pensar de forma que fique interessante e não fique mais do mesmo que todo mundo faz igual não tem que ser combinações de estampa né a gente tem quais acessórios que combinam quais acessórios é então assim ó tem por exemplo as blogueiras ah mas eu não sei fazer combinações comece a olhar como é que as blogueiras combinam as cores pra começar a entender veja se tem alguém que você conhece que sabe um pouco mais pergunte pra essa pessoa entenda sobre o seu produto porque se você não entende sobre o seu produto bom aí tá precisando repensar algumas coisas adorei esse aqui ó combinar looks com máscaras a pandemia se adaptando até as novelas agora eu vi que estão que estão com as atrizes estão com com máscaras né exato deixa eu fechar aqui bom gente são muitas perguntas essas perguntas são salvas não mas gente faça as perguntas de novo por favor no box de perguntas se você tá vendo a reprise aqui coloque aqui embaixo que a gente não vai conseguir responder todo mundo mas muito obrigado pela participação acho que foi super positivo e a gente fica muito feliz de ver os coraçõezinhos aí subindo né e assim ó vamos lá vamos pensar uma coisa entenda o conceito parem de pesquisar dicas as dicas resolvem um problema pontual agora eu preciso vender o jeans então me dá a dica de jeans agora eu preciso vender não sei o que não entende o conceito fala com o teu cliente da mesma forma que vocês perguntam pra gente pergunta pra cliente ela não vai morder aproveita faz aí o print arroba vitrine perfeita aqui em cima qual foi a ideia de hoje o que você pensou qual foi a sacada marca a gente pra gente compartilhar e chegar em mais lugares com o nosso conteúdo que é isso que a gente ama hashtag Freud explica né é Freud explica tá bom gente obrigado bora fazer conteúdo bora colocar em prática campanhas exposição de produtos vitrine de conteúdo vitrine de produto e vocês vamos lá toca ficha até mais beijos tchau tchau